Eu sou da quebrada dos cone Das Bermas da Ciclone Do lugar que os moleques bagaçam com os Firestone Sem não, sem Danone Aos onze já era homem Aos vinte adesivei meu Opala de Corleone Não conhecia o crime, mas fugia dos homens Às vezes sua trapaça assinada por Al Capone Quebrada é linda urbana, mas não existe lobisomem Maloqueiragem é grande, nem dá pra pegar do drone Enrolei de mil e cem a quebra da prisone Mas no fone toca pop, mal e toca bone Não contei com a sorte e não respeitei meu nome Mas sonhei com a rama e parquei uma pneu no shopping Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo 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 Deu bom Nossa, que nostalgia De novo essa resenha fez a noite vira dia Chama na gíria Sou gangueira agir pelas ruas de Brasília Lembrei das pipa do Serol na linha É lembrar tempo bom, som das antigas Baralho ou dominó, junta a família Problemas e GoPro, essa é a vida Bem complicado, cheio de nada Que com tantas vagas abertas pra uma ressaca Que não quero nada Mas sinto falta de elas em alta De formas ilimitadas Bem como facas Falei pra você que os moleque é problema, pai Juntar no bolinho, desenrolar na cena, caralho Pra rua de agora, bagulho de cinema, pai Sei que todo espaço gera recompensa Tá grave, nós tá tipo como Insano nesse mundo insano Vivendo arriscando